Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. A gente tá aqui o tempo todo falando e o tempo todo tentando justificar aquilo que nós não conseguimos justificar para o mundo. 502.217 brasileiros mortos. Neste momento, essa comissão tem que pedir um minuto de silêncio em homenagem a todas as vidas perdidas, Sr. Presidente. Nós estamos de luto. São mais de 500 mil mortes no Brasil. Então eu queria, antes da gente começar qualquer coisa, em sinal de respeito às famílias, pedir um minuto de silêncio em homenagem a 502 mil famílias, 817 que se desfizeram pela dor, a dor da perda irreparável, que é a perda da vida. Obrigado, Sr. Presidente. Eu acato a questão de ordem do senador Rogério Carvalho e vamos fazer um minuto de silêncio, todos os IPER, por favor. Obrigado. É um absurdo as crianças brasileiras serem as crianças do mundo mais tempo sem aula presencial. Nenhum país importante do mundo, mesmo os que fizeram quarentena e lockdown, ficaram mais de 90 dias com as escolas fechadas. Nós estamos há 300 dias com as escolas fechadas. Isso não tem justificativa científica, minha gente. Não tem argumento científico que explique isso. Então, o pânico das previsões catastróficas pautou os governadores e pautou a vida das pessoas. Será que alguém aqui não teve constrangimento e não seguiu? No começo, inclusive, as pessoas seguiam cegamente isso. Depois começaram a ver, mas isso não está funcionando, está morrendo igual as pessoas. O contágio está acontecendo igual. 15 segundos. Nós temos que trabalhar para reduzir o contágio. Então, o presidente é genocida e o presidente da Argentina, que fechou tudo, trancou tudo e tem, proporcionalmente, 420 mil mortos na Argentina. O presidente nosso não teve poder de decidir nada, ele não teve a caneta na mão. O da Argentina teve e morreram. Então, vai passar o Brasil, a Argentina. A Argentina está aumentando exponencialmente o número de mortes. E aí? Os países que fecharam, o Reino Unido que fechou, o Reino Unido teve surtos gigantescos. Por quê? São genocidas os ministros de lá, o primeiro-ministro? É genocida o Fernandes? É genocida? Então, eu acho que nós estamos fazendo uma discussão politizada. A política infectou a ciência. A política infectou a ciência. É essa a discussão que nós temos que fazer aqui. Eu vim para isso. Eu quero contribuir. Eu não tenho poder sobre o presidente. O senhor vai falar isso, vai falar aquilo. Isso não existe. Se eu tivesse esse poder, eu era o presidente e ele era deputado. Não tem cabimento uma coisa dessa. Querer imputar um poder sobrenatural para as pessoas. Ele ouve todo mundo, como todo mundo. O senhor não é da área da saúde, presidente, nem o senador Renan. Mas o senhor ouve alguém. O senhor vai perguntar. Pergunta para um, pergunta para outro para formar um juízo. O presidente da República não pode fazer isso? Ele pode. Claro, e fez. Isso não significa que tem gabinete paralelo, que tem estruturas paralelas. Isso é uma falada. E fez. Mas a pergunta do presidente Omar foi no sentido, deputado Osmar. O senhor acha que a defesa veemente da imunidade de rebanho influenciou o presidente a defendê-la? Até com os mesmos números que V. Exª citava? É essa a pergunta dele. E eu depois vou voltar para as perguntas que anteriormente... O senhor acredite, se quiser. A primeira vez que eu ouvi a palavra quarentena vertical foi do presidente. Eu nunca falei isso, nunca vi. Ele cunhou esse termo, quarentena vertical. É da cabeça dele. Ele tem uma visão, que nós coincidimos em alguns pontos, em muitos pontos, aliás, sobre que quarentena e lockdown não funcionam. Que destruir a economia do país para salvar a vida não salvou. Não salvou. Não salvou nenhuma vida. É uma constatação. Só vai terminar... Quando é que termina? Termina quando... A vacina é para isso. Quando tiver uma quantidade, um percentual X, pode ser 50, 60, 70% da população. E como é que a gente vê que está terminando? Quando começa a cair a curva. Olha a curva da Inglaterra. A Inglaterra terminou. Está terminando. Já provavelmente está na imunidade de rebanho. Ah, por causa da vacina? Não. Quando essa curva cresceu aqui, essa curva mais alta cresceu, não tinha 2% da população vacinada na segunda dose. Então, o que fez cair foi que já tinha tanta gente com anticorpos que... Mas isso eu não estou defendendo que se deixe as pessoas contaminar. Eu estou constatando o que aconteceu. Porque o Reino Unido fez o lockdown mais radical da Europa. Constatando e dizendo o que aconteceria no Brasil. Não, mas isso que vai acontecer, eu acho que vai terminar como a pandemia? O senhor tem alguma ideia sobre isso? Eu não sei como vai terminar. Eu só sei que vai terminar diferentemente da sua previsão. Com vacina. Diferentemente da sua previsão. Com vacina e vai somar com o que já tem de gente imunizada. Toma tudo. Vossa Excelência externou sua opinião sobre a impossibilidade de haver uma segunda onda de contágio da Covid no Amazonas diretamente a membros do governo e ao Ministério da Saúde? Diretamente não. O que eu fiz foi isso aqui. Eu botei no Twitter isso. Eu botei no Twitter. Eu mostrei que tem uma curva alta que teve casos graves. Como teve no Amapá, aqui, a terra do senador Randolph, que eu, inclusive, ajudei, senador. Eu passo informações e ajudei a articular a ida de médicos para lá, do Rio Grande do Sul, de vários lugares, quando teve o surto maior lá no Amapá. Essa, ela termina aqui, ó, no dia 30 de junho e fica até dezembro, praticamente sem ter casos. Por que que aconteceu isso, se não tinha vacina? É porque essa cepa ficou, essa cepa estava controlada, essa cepa estava indo para o fim, quando surge uma nova cepa. A cepa não é outro vírus. A cepa é uma mutação do vírus. É a mesma imunogenicidade do vírus. Graças a Deus, senão as vacinas não fariam efeito. Graças a Deus. Então, quem tem imunidade, quem pegou aqui no início, não pega depois. A reinfecção, que assustaram muito a população aí, que é ter reinfecção, se for de reinfecção, era uma epidemia eterna, ou era outra epidemia. Então, isso vai se somando, isso vai se somar e vai levar ao fim essa pandemia. Sim, mas eu quero... Qual é a sua proposta para evitar as mortes pela Covid-19 no Brasil? Sintetizando. Fazer o que sempre se fez em todas as pandemias. Protocolos de segurança individual, protocolos de segurança para local de trabalho, protocolos de segurança para escolas. Nós reabrimos as escolas no meio da pandemia do H1N1, lá no Rio Grande do Sul, e não afetou nada, porque as crianças se contaminam mais fora do que dentro da escola. Há alguma intervenção que seja capaz de reduzir esse alto número de mortes? Há alguma intervenção direta? Não, a intervenção é a proteção maior do grupo de risco, que não foi feita. É, pelos governadores, não foi feita. Não tem protocolos específicos. Não tem protocolos específicos, inclusive, para cuidar das pessoas dentro de casa. O maior número de contágios é familiar. São as famílias que se contaminam. A gente não pode ver que no hospital está abaixado, às vezes, o marido, a mulher, o avô, a criança. Então, não foi feito. O que foi feito simplesmente é ficar em casa. Chegando em casa, a pessoa, que a máscara é para usar só na rua, chegando em casa, a pessoa tira a máscara, senta em grupos pequenos e fica conversando. E se está contaminada, vai contaminando todo mundo. Ou o senhor acha que tem algum isolamento social na Rocinha? Tem algum isolamento social na favela do Alemão? Tem algum isolamento social? Isso é um mundo, é uma teoria, que na prática é outra. Na prática, as previsões que eu fiz foram baseadas, não num estudo matemático apocalíptico, como foi o do Imperial College, mas nos fatos que existiam na época, em março, fevereiro e março. Qual eram os fatos, e assim se faz a ciência, qual eram os fatos concretos que existiam em fevereiro e março? Os fatos concretos que existiam em fevereiro e março era a epidemia da China. A China teve um surto completo. Ela completou, ela começou, subiu e desceu e terminou. Tem 4 mil mortos na China até hoje. Era o surto que tinha na época para ser analisado. 4 mil mortos num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes nos levou à ideia de que não seria uma coisa tão grave. Mesmo que aconteceu o surto da Coreia, 185 mortos, do navio Diamond Princess, 7 pessoas morreram em 3.500. Esses eram os dados, esses eram os fatos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que recebemos um comunicado do advogado do senhor Massimiliano, comunicando a essa CPI hoje, poderia ter nos comunicado antes, se a gente teria amanhã alguém para estar aqui presente, que o cliente dele, o senhor Massimiliano, chegou no dia 15 da Índia e que anvisa, e ele mandou um documento, que ele tem que fazer quarentena na sua residência. Eu falei há pouco. Então, nós estaremos transferindo para oitiva, para a semana que vem. O senhor se infectou quando, deputado? Eu me infectei em... Eu tive o primeiro sintoma no dia 14 de novembro. Aí o senhor foi internado? Sim, eu fui internado uma semana depois. O senhor pode dizer o nome do hospital que o senhor se internou? O hospital São Lucas da PUC, no Porto Alegre. Da PUC, deve ser um hospital bom. Muito bom. Muito bom. E deve ter bons médicos. Sim. E foram os médicos que prescreveram cloroquina para o senhor lá, que estavam lhe atendendo? Não, os que me atenderam no hospital, não. Pois é, mas o senhor... Os que prestou o primeiro atendimento me recebem. Eu sei, tudo bem. O senhor foi para a UTI? Fui para a UTI? Porque o senhor teve comprometimento pulmonar, qual foi? 80%. Pois é. Então, a cloroquina não lhe ajudou muito, não. O que lhe ajudou foi o bom hospital que o senhor tinha, os bons médicos que estavam lhe atendendo. Porque o senhor teve 80% de comprometimento do pulmão, a cloroquina não fez efeito. Porque a cloroquina, segundo a tese de quem defende tratamento precoce, ou vamos lá, como vocês estão dizendo agora, vocês estão dizendo, porque antes era tratamento precoce, agora é tratamento inicial, é para que você não tenha comprometimento de ir para a UTI. É essa a tese. Veja bem que a tese do próprio doutor Osmar, deputado Osmar, ele foi para o bom hospital da PUC, eu não conheço a PUC do Rio Grande do Sul, deve ter bons médicos, coisa que poucos brasileiros têm direito a isso. Infelizmente, não é bons médicos. Bons médicos nós temos vários. Bons hospitais nós não temos. Então, isso é o caso. Segundo, mesmo tomando a cloroquina, deputado senador Humberto, ele teve 80% do pulmão comprometido, coisa que também quem não toma tem. Não é a cloroquina, por isso que eu estou dizendo. A gente está prescrevendo, a gente não, tem gente prescrevendo um remédio, que o senhor está me dizendo que não foram os médicos da PUC. O senhor disse para mim, tomou por iniciativa. Mas eu acho que a cloroquina, o senhor disse há pouco, olha, eu não sei, ela pode ter salvo a minha vida. Olha, eu acho muito difícil, porque quem realmente lhe ajudou foram os profissionais de saúde do Rio Grande do Sul e o hospital que o senhor se internou. Só para ver como foi trabalhado em todas as pandemias, inclusive com exemplos que eu acho que deviam vir para essa, uma sugestão, senador, se me permite a ousadia. Por favor. É, presidente. Trazer, botar, eu tenho certeza que eles falam no vídeo para todo o Brasil, o coordenador da pandemia na Suécia, o da Coreia, o Kim Jovo, o da Suécia, o Ang Stegnell, o ministro da Saúde do Japão, eles podem dar uma lição, eles podem mostrar como se enfrenta uma pandemia sem se assustar as pessoas de um jeito que tem que ficar em casa e as pessoas têm que sair para trabalhar e ouvindo que tem que ficar em casa. Quer dizer, tem que ter uma metodologia, que sempre foi usada na pandemia. Suécia? Hein? Suécia? Suécia. O primeiro-ministro, o gabinete do primeiro-ministro caiu ontem. É. Por conta da condição da pandemia.